Velha Tapeira apresenta Ronei e Rominho Eu nasci num recanto feliz Bem distante da população Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Mas gosta de um reciclão Um cercado pra pampa, bezerros E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha E um pomarão de azar descantava Um coberto pra guardar o pilão E as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol Com a espiga de milho eu pegava Debolhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeira Quatro cangas, dezesseis canzis Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila Mas se compra da semana inteira O papai ali dando com os dois Eu na frente e abrindo as cordeiras Mas o centro que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou coloião E acabou-se o meu rei encantado Hoje a missão existe testou E o tempo ainda não deu fim A tapera velha de sabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi E o tempo bom que já se foi Aplausos 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 Aplausos